A cidadezinha vizinha, Wendermere, o novo condomínio trazia uma comodidade a mais na vida americana. Fica a 5 minutos de carro da escola dos filhos de Gugu. Aqui os três, João Augusto de 18 anos e as gêmeas, Sofia e Marina de 15, levavam uma vida comum, como os adolescentes da cidade. Não tinham o assédio por serem filhos de Gugu. Descrição também é uma das características da mãe das crianças. Pessoas que conhecem Rose de Mateu aqui demoraram muito tempo para saber que ela era companheira de Gugu, mesmo quem a via sempre na igreja. Eu só fiquei sabendo depois que eu fui visitá-la. Lécio Dornas é o pastor da igreja Batista que Rose passou a frequentar há alguns anos. Veio participar de um culto, já foi ali, ficou impressionado, foi tocada, sentiu-se bem, já nos procurou. Participa todos os domingos de manhã e todo domingo de manhã, todo domingo. E foi para o pastor uma das primeiras ligações de Rose logo depois do acidente. Imediatamente ela ligou pedindo oração, muito já nervosa, chorando, impactada com o que estava acontecendo. Não foi só para mim, já colocou num grupo de mulheres pedindo oração. A igreja fica a menos de 10 minutos do condomínio onde a família mora. Eles já estavam aqui há alguns anos, mas quatro meses atrás mudaram dentro do condomínio mesmo. Na última quarta-feira, Gugu repetiu uma rotina que fazia há anos. Quando teve um tempo livre, voou para ficar com a família. Foi com os filhos e a companheira que ele passou os seus últimos momentos. E a gente acolhia de surpresa, mas Deus estava cuidando da gente até nesse detalhe. Houve um último abraço na esposa, ou um beijo, houve um último beijo, um último abraço nos filhos, né? Houve um último encontro com aquele núcleo familiar tão importante para a nossa vida. Houve um último encontro com aquele núcleo familiar tão importante para a nossa vida.